Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de conversão em lei da medida provisória que prorroga até 30 de junho deste ano o pagamento de gratificação salarial aos profissionais de saúde que atuam no enfrentamento à pandemia de covid-19 em Santa Catarina. A iniciativa é do governo do Estado. A RPM, Retribuição por Produtividade Médica, é destinada aos servidores públicos que atuam nos hospitais administrados pelo Estado ou por organizações sociais. O objetivo é reconhecer o esforço desses trabalhadores, garantir a fixação dos profissionais em número adequado para a demanda crescente e oferecer remuneração adequada ao grau de risco que eles enfrentam. O mesmo projeto inclui o pagamento de RGH, Retribuição por Gestão Hospitalar, para a administração das instituições que atendem os pacientes de covid-19. Os deputados também aprovaram um projeto da deputada Ada De Luca que obriga as escolas da rede pública estadual, presídios e penitenciárias de Santa Catarina a instalar painéis solares fotovoltaicos. Alguns deputados manifestaram voto contrário, alegando alto custo para o governo e que a proposta deveria partir do Poder Executivo. Outros defenderam a iniciativa que é da deputada Ada De Luca. Tem muita gente que acha que a energia solar é somente para rir. Ledo engano. Na verdade, a ampliação do uso de painéis solares pode contribuir para a democratização da energia elétrica ao nosso povo de baixa renda. A energia solar tem um baixo impacto no meio ambiente. Também contribui para a diversificação da matriz energética nacional. Isso significa a diminuição da dependência da energia que vem das hidroelétricas, Na mesma sessão, os parlamentares aprovaram um projeto de lei protocolado no ano passado de autoria do então deputado Paulo Essel, que revoga a lei de 1975 sobre o depósito e venda de veículos removidos, retidos ou apreendidos pelo DETRAN. O objetivo é desburocratizar o processo de alienação desses veículos. O projeto acaba com a necessidade de publicação no diário oficial e em jornais da comunicação ao proprietário para a retirada do bem. Agora, se o veículo não for retirado dentro de 20 dias após a comunicação ter sido formalizada por carta ou meio eletrônico, o Estado fica autorizado a vender o veículo.